Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, saúdo o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. O tema que trago aqui hoje tem a ver com uma grande preocupação para os Algarvios, situação que se arrasta há cerca de 4 décadas, que é a falta de água na região. Esta é uma questão recorrente e de extrema importância pelas consequências dramáticas para a sobrevivência biológica, económica e social do Algarve. Em novembro passado, mais uma vez, o Sotavento Algarvio já se encontrava em situação de seca extrema e o Barlavento em seca severa. Felizmente, em abril e maio choveu, estimando-se que teremos água para cerca de um ano e o ano e meio. E depois, vamos continuar à espera que chova? Sr. Ministro, temos conhecimento que o Sr. Ministério tem estado a preparar o Plano de Eficiência Hídrica do Algarve e, saudando a iniciativa, gostaríamos de saber qual o ponto de situação do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve e se nos pode adiantar algumas das medidas previstas nesse Plano, disse.